Bem-vindos a um novo programa de François Berdian. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos programas. Os quatro Evangelhos descrevem a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eles são os primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia cristã e são atribuídos aos seguintes quatro evangelistas. O Evangelho segundo Mateus, atribuído a Mateus, um dos doze apóstolos de Jesus. Este Evangelho se dirige especialmente aos judeus e se concentra em Jesus como Messias anunciado no Antigo Testamento. Começa com uma genealogia de Jesus, ligando-o a Abraão e ao rei Davi. O Evangelho segundo Marcos, atribuído a João Marcos, um companheiro de Pedro. Este é o mais curto dos quatro Evangelhos e frequentemente é considerado o mais antigo. Ele se concentra mais nas ações de Jesus do que em seus ensinamentos, destacando seu poder divino através de milagres. O Evangelho segundo Lucas, atribuído a Lucas, um médico e companheiro de Paulo. Este Evangelho é direcionado aos gêntios e enfatiza a humanidade e a compaixão de Jesus. Inclui detalhes sobre o nascimento e a infância de Jesus, destacando sua preocupação com os pobres e marginalizados. O Evangelho segundo João, atribuído a João, um dos doze apóstolos e o discípulo a quem Jesus amava. Este Evangelho se distingue dos outros três em estrutura e conteúdo. Ele se concentra na divindade de Jesus e contém longos discursos teológicos sobre sua identidade e missão. Cada um desses Evangelhos oferece uma perspectiva única sobre a vida e a obra de Jesus, contribuindo para uma compreensão mais completa de sua pessoa e mensagem. Muito obrigado por assistir a este episódio. Fiquem atentos para mais conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para garantir que não perderão nenhum episódio. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal.